Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijar um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que fica no chão, que fica no chão E tem a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça 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 Palhaça